Várias noites virado e brásado de MD O foguetão da NASA, nós sem pele escolher Se nós tá de bobeira, é bacha no canhão Dando fuga nos farsantes, que quer me ver no chão 200 na reta, dá um grau e raspa a placa Viu que era motor, ela ficou até molhada Lembro que nas antigas, essa bisca só me snowbava E hoje posa nos mandrakes, sabe que é só gol de placa Tô passando de robozão, carenada, tratozão Naipe de artista, mente de vilão 200 na reta, sem habilitação Tô passando de robozão, carenada, tratozão Naipe de artista, mente de vilão 200 na reta, sem habilitação Tô passando de robozão, carenada, tratozão Naipe de artista, mente de vilão 200 na reta, sem habilitação Várias noites virado e brasa do GMT O foguetão da NASA, nós sem pele escolher Se nós tá de bombeira, é macha no canhão Dando fuga nos farsantes, que quer me ver no chão 200 na reta, dá um grau e raspa a placa Viu que era motor, ela ficou até molhada Lembro que nas antigas, essa bisca só me snowbava E hoje posa nos mandrakes, sabe que é só gol de placa Tô passando de robozão, carenada, tratozão Naipe de artista, mente de vilão 200 na reta, sem habilitação Tô passando de robozão, carenada, tratozão Naipe de artista, mente de vilão 200 na reta, sem habilitação Tô passando de robozão, carenada, tratozão Naip de artista, mente vilão Duzentos na reta, sem habilitação Naip de artista, mente vilão Esse é o DJ Bruno, então não peita não